Muitas pessoas estão descontentes com o seu trabalho, se sentem escravos do seu emprego, não são felizes. A nossa vida passa muito rápido, mas você pode sair da sua zona de conforto e ter uma nova oportunidade na sua vida. Você pode iniciar hoje mesmo um curso de eletricista e trabalhar por conta própria, ser o seu próprio patrão, fazer o seu horário, fechar os seus orçamentos, bater as suas próprias metas. E eu quero te ajudar com isso, por isso eu criei o curso de eletricista e instalador, um curso focado naquilo que você vai utilizar na área. Eu quero ajudar você a mudar de carreira, mudar de vida e se sentir realizado, feliz com a sua profissão. Bora lá!